A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Irmão José, no livro Vigiai e Orai. Mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. Através dela, dessa sensibilidade que é mais desenvolvida em alguns, podes auscultar o coração da vida. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua, Irmão José. Pela mediunidade, colocaste na mão, pela mediunidade, colocaste não apenas em contato com os que demandaram outros caminhos da vida sem fim. Exercendo-a, igualmente perceberás a alma das coisas na grandeza da criação divina. Desenvolver esse dom é crescer em espírito. Estamos começando o nosso programa entrevistando Valdemir Cruz, que é vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, psicólogo, trabalhador da Casa Espírita, SEAC, Centro Espírita Amigos no Caminho, que nos falará sobre a mediunidade e divulgará o seminário Seminário Estadual da Mediunidade que se realizará no SERGE. Conosco os companheiros José Carlos Real e Valdemir Cruz. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família paz e bem meus melhores respeitos. Mais um dia, mais uma tarde de conversa, de aprendizado, de ensinamentos e principalmente de reflexão sobre a nossa doutrina. Nunca se esqueçam disto, quem está nos ouvindo e é espírita também, nossa doutrina, ela é basicamente racional e reflexiva. É algo que a gente tem que levar em consideração. Pensar sempre, refletir, amadurecer os pensamentos, dizer coisas úteis, pensadas, por meio de ser ditas, enfim. E a mediunidade é um tema fundamental de nossas vidas, e como espíritas mais ainda. A mediunidade é o elo, é o caminho que nos coloca em posição, em postura de comunicação com o mundo espiritual. Essa palavra, mediunidade, Kardec, que é esse neologismo, vem do latim, media, que significa meio, então meio de comunicação que se tem com os espíritos. E é bom saber sobre isso, porque os espíritos estão muito constantes e presentes em nossas vidas. A maior pergunta dos espíritos, pergunto a Kardec, se os espíritos interferem em nossas vidas. A resposta dele é breve, mais do que possais imaginar. Assim respondem os espíritos. É verdade. Há um comércio, um contante contato, interação profunda, de que aprender agora o quê? Como fazer essa interação? Como utilizá-la? E de que maneira podemos fazer com que essa interação seja útil ao nosso progresso, à nossa evolução? E o Valdemir vai conversar conosco em um seminário sobre mediunidade. Os seminários são palestras um pouco mais longas, enquanto a palestra é comum, tem 50 minutos, uma hora, o seminário pode ter até 4, 5, 6 horas. Então é um espaço muito mais amplo e muito melhor para estudar, porque você tem tempo de conversar, de responder perguntas e questionar. Mas ele vai falar disso melhor do que eu, porque ele é a pessoa que está comandando, dirigindo esse processo. Valdemir, por favor. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado. Confesso, está diante do professor, para mim é uma honra, eu conheço de literatura, mas não o conhecia pessoalmente, e fico até meio envergonhado de dizer que eu estou comandando, que eu sei mais. Não sei, sei nada. Eu só sei que nada sei, a respeito de praticamente nada. O que a gente faz é estudar Kardec, que não fazemos mais que a nossa obrigação, é uma obrigação de todo espírita estudar Kardec. Infelizmente, não é uma coisa comum, porque há muita gente que se diz espírita, não estuda Kardec, estuda qualquer outra coisa. E quando tem esses seminários, como é o caso, que é o que o Sérgio está patrocinando, é uma oportunidade para que, no encontro entre muitos companheiros de várias casas espíritas, pelo menos se unifique a palavra, o sentido que todos falemos a mesma língua. E a língua tem que ser Kardec. Fora de Kardec, não tem mediunidade, não tem espiritismo, então a gente tem que ter esse cuidado de estudar sempre Kardec. E eu fui convidado para participar desse seminário, até para surpresa minha, porque nunca fiz nenhum trabalho no Sérgio, mas até em função da rádio, da divulgação aqui da rádio, os amigos me convidaram, e eu aceitei, não como sendo um conhecedor de mediunidade, mas como sendo um estudioso, ou estudante, não estudioso, mas um estudante da doutrina espírita, de uma maneira geral, e por ser psicólogo, também trabalhando na psicologia clínica, inclusive até com terapia regressiva, então eu aceitei o convite, e dia 29 de setembro, estaremos lá no CES, na Rua dos Inválidos, 182, para conversarmos um pouco com os nossos ouvintes, eu e mais alguns companheiros, de jornada espírita. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta lá, professor. Sim, por favor. Porque sai da sua fala, e o meu dever, a minha obrigação aqui, pelo menos que eu levo muito a sério, é explicar as palavras, que o ouvinte do outro lado, não está percebendo com clareza, muita coisa que se diz, a gente pensa que esteja, mas a gente não está, e você começou a falar, e exocumiu a palavra estudioso, depois trocou para o estudante, qual a diferença, vamos ver direitinho. O estudante, acho que qualquer uma pessoa pode ser, o estudioso é aquela pessoa que se dedica mais, com maior afinco, com maior tempo, a uma causa, a um assunto, a um tema, e eu confesso que eu estudo doutrina espírita, mas não sou, como disse, um estudioso, eu sou um estudante da doutrina espírita, não tem todo o tempo, que eu gostaria, e não posso me aprofundar tanto, quanto eu gostaria, em função de outras atividades que tenho. Só para complementar, a palavra estudante, é do verbo estudar, é um participante presente do verbo estudar. Por isso que é bom estar com o professor, no final, tem um NTR, estudante, quer dizer que, estudante, é aquele que estuda, cantante, é aquele que canta, valente, é aquele que vale, o uso, quer dizer, cheio de, quando eu falo fulano, é cheiroso, ele tem muito cheiro, né, então estudioso, difere de estudante, porque é aquele que acumulou, cheio de conhecimento, cheio de conhecimento, é só para lembrar as pessoas isso, que é importante, com certeza. Bom, então vamos lá. Então, mais que nunca, eu sou estudante, não sou estudioso. mas vai chegar uma hora que você torna estudioso. Um dia eu chego lá. Então, vamos pensar, o tema mediunidade, muitas pessoas ainda não sabem realmente o que é mediunidade, né, às vezes tem pessoas que chegam à Casa Espírita e falam assim, sou médium, quero trabalhar, né, mas não sabe nem realmente o que ele vai fazer, né, não tem essa ideia de que mediunidade, enfim, como você falou agora, buscando esse gancho aí para, há um sentido de estudar. Eu gostaria que você esclarecesse também as pessoas com relação ao trabalho da mediunidade, qual a relação em estudar para começar a fazer o trabalho da mediunidade? Olha, sem estudo, sem estudar Kardec, na minha percepção, na minha concepção, eu não posso ser nada, a não ser um assistente dentro de uma Casa Espírita ou dentro da Doutrina Espírita, dentro do movimento espírita. Qualquer assunto que eu queira ou qualquer tema que eu queira desenvolver ou que eu queira trabalhar numa Casa Espírita, eu preciso estudar. E a mediunidade é um desses temas que mais nos requer cuidado, porque mediunidade não é um atributo, entendemos, da Doutrina Espírita, não é de propriedade da Doutrina Espírita. A mediunidade sempre existiu, mas sempre existiu de uma maneira muito solta, muito livre, onde se manifestava a mediunidade, em qualquer situação, em qualquer lugar, e Kardec veio disciplinar isso. Como fazer, onde fazer, por que fazer, para que que isso serve. E se a gente não souber isso, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei para que que serve? Eu não sei como fazer. Às vezes eu costumo brincar, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. e a mediunidade não é qualquer caminho. A mediunidade é um tema muito sério, que precisa ser estudado, como todos os temas da Doutrina, mas eu acho que a mediunidade mais ainda, porque envolve a sensibilidade das pessoas, envolve psiquismo, e isso há que ter cuidado, porque muita gente acha, inclusive, que a mediunidade é uma fábrica de loucos, desde o tempo de Kardec, que já se falava disso. Então, se a gente não tiver cuidado de fazer isso de uma maneira científica, que a Doutrina Espírita é ciência, Kardec cansa de dizer isso, a gente vai acabar, efetivamente, metendo os pés pelas mãos, me permita aqui a expressão, e acabar louco mesmo, porque uma pessoa que tenha uma debilidade mental qualquer, e que se aventure num processo mediúnico, pode, perfeitamente, ter problemas sérios, a partir daí. Por isso, há necessidade de estudar Doutrina Espírita, porque sem estudar, na minha concepção, não tem como. Eu, às vezes, quando se fala em estudar Doutrina Espírita, eu sempre lembro, para ser médico, eu passo seis anos numa faculdade, depois passo dois ou três na residência, passo mais dois ou três de especialização, e eu passo o resto da vida estudando. Para ser psicólogo, eu passei cinco anos na faculdade. Depois de um curso de extensão, leva mais dois anos. E a gente vai estudando sempre. Para ser engenheiro, eu tenho que passar, não sei quantos anos, advogado, mais um tanto. E para ser espírita, não? Se eu não estudar, eu vou ser um admirador da Doutrina Espírita. Eu posso ser um beneficiário da Doutrina Espírita, mas não creio que eu possa ser um bom trabalhador se eu não estudar Doutrina Espírita. Principalmente no que se refere à mediunidade. Especialmente. Especialmente, porque a gente, ao invés, não só vai lidar com os outros trabalhos da Casa Espírita, mas a gente vai lidar com alguém que a gente não vê, que a gente não conhece. Porque os outros trabalhos têm relação com os visíveis. Mas esse não. Então, é importantíssimo que se estude. E como é que você vai lidando com isso para o trabalho que você vai realizar? O meu trabalho está muito baseado nas obras de Kardec. Porque quando eu fui convidado, me pediram assim, fale sobre o perfil psicológico do médium. Isso. Quem é médium? Para começar. Kardec lá no livro dos médiums, capítulo 14, todo aquele que sofre, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por isso médium. O professor lembrou aqui no início a questão 459 do livro dos Espíritos. Somos muito mais influenciados do que imaginamos. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, somos dirigidos por ele. Então, se Kardec diz que todo mundo que sofre influência é médium, e o livro dos Espíritos diz que todos sofremos influência, por conta seguinte, todos somos médiums. Então, o perfil psicológico do médium precisa ser o perfil psicológico, ou precisaria, o perfil psicológico do cidadão, do homem, da mulher, do ser humano, de uma maneira geral. Uma pessoa séria, estudiosa, com critério, com cuidado, com disciplina, com amor no coração, com evangelho. Então, alguns critérios que nos indicam, que nos qualificam para esse trabalho com a mediunidade. E, como você disse, tratar com os invisíveis, para quem não tem mediunidade de evidência, que é o meu caso, eu não vejo nada, não escuto nada, é o que a maioria das pessoas. a maioria das pessoas. Então, eu tenho que estudar para saber como funciona esse processo. Como é que se dá uma aproximação de um espírito desencarnado a um espírito encarnado, ou a uma alma, como diz Kardec. Como é que dá esse processo da psicografia, da psicofonia, enfim, e de outros temas da mediunidade. Então, eu fui buscar, naturalmente, Kardec e obras do Chico Xavier, especialmente. Aí você pega Missionários da Luz, o roteiro do Emmanuel, Fonte Viva, e tantos outros livros. Os Domínios da Mediunidade. Os Domínios da Mediunidade. Quando ele fala lá psicoscópio, aquele psicoscópio, aquela palavra bonita, que a gente não tem aqui ainda. Mas, Kardec, basicamente Kardec, para a gente entender. E perfil psicológico. É um cidadão de bem. É o capítulo 17 lá do Evangelho, item 3. O médium precisa estar, ou precisaria, de novo, precisaria estar enquadrado naquele item 3 do capítulo 17 do Evangelho, do homem de bem. É porque senão fica muito difícil na realização desse trabalho. Porque, se somos todos médiums, sabemos que estamos à mercê das companhias que não avistamos. O que eu preciso fazer? porque aí as pessoas se diziam loucas porque tomam, sofrem toda essa influência, participam dessas ideias conjuntas e aí não sabem o que vão fazer. Acreditam que chegam no centro espírita e dizem assim, como eu sou médium, já trabalhei com mediunidade em outras casas, ou então, eu sou médium desde criança, porque muitos dizem isso, eu tenho a mediunidade desde criança, então eu acho que eu já posso chegar e fazer um trabalho nessa mesa mediúnica, se é que essa casa tem, porque eu sei fazer. Isso é aconselhável? De novo, não. Há algumas correntes religiosas, filosóficas, que adotam esse tipo de mediunidade, desde criança, e a mediunidade pela mediunidade. Kardec nos recomenda sensatez, daí ser ele o bom senso reencarnado, então a sensatez é fundamental. E de novo, se eu vou trabalhar numa casa espírita, como médium, minimamente eu preciso saber como funciona isso, para que eu não fique, como você usou uma expressão aí, eu não fique à mercê, porque eu não devo ficar à mercê, um médium não deve ficar à mercê dos espíritos, quem comanda o corpo dele, deveria ser ele. E é o que recomenda a doutrina espírita. Outras abordagens religiosas, nem chamam de médium, ele tem um outro nome, tem um outro adjetivo, a pessoa que recebe esse espírito, tem até um outro adjetivo, que a gente não vai nem usar aqui porque seria desrespeitoso. Na doutrina espírita, não. Nós precisamos estudar. Eu vou bater muito nessa tecla do estudo, porque isso para mim é fundamental, então, precisamos estudar para entender o espírito está aqui e como é que ele vai se comunicar comigo. E como é que eu vou controlar a fala dele, a vontade dele, o desejo dele, enfim, porque quem está no controle, ou quem deve estar no controle, é o próprio médium. Pelo menos assim eu penso. Há uma frase interessante que o próprio Kardec que utiliza, eu vou citá-lo em função disso, que nos leva a uma reflexão mais profunda, mais cuidadosa sobre essa questão de estudar. É a frase famosa, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, o segundo mandamento. O que é isso aí? Instruí-vos, o que é? É ler a doutrina espírita? Só não. É buscar, adquirir uma cultura mais ampla possível, que envolva psicologia, sociologia, antropologia, biologia, teatro, história, geografia, economia, geologia, a gênese, por exemplo, é um livro. Sim, claro. Isso é difícil, bom, eu sei que é difícil, por isso o Espiritismo não é uma religião de massa. Alguns evangelhos estão crescendo muito, claro, os católicos também, porque não existe esse esforço que é o estudar. O Espírito é que não estuda, é um simpatizante. Simpatiza, vai tomar seu passe, acredita na encarnação, bebe água fluídica, mas não passa muito disso, porque não compreende o fenômeno, essa é a questão. O livro dos médiuns é um livro de explicação do fenômeno de ciência, por isso ele responde como se manifestam os Espíritos e isso dá toda uma teoria em torno da manifestação. Se você não estuda isso, que noção você tem? Ele falou em André Luiz, por exemplo. Por que André Luiz é importante para a gente? Porque ele bate com Kardec, se não batesse, não era. Se ele fosse outro Espírito que tivesse muita linha de pensamento, ele seria excluído do nosso meio, mas ele é incluso, porque lendo a obra dele, a gente adquire conhecimento que ajuda a compreender melhor o que os Espíritos do Kardecismo dizem. Por isso, parabéns a você pelo empenho em fazer esse seminário, porque quanto mais informação estiver o Espírito, é melhor. Só rapidamente, uma vez eu me perguntei, meu Deus, para que eu faço palestra? As pessoas vão lá, como é que é? O objetivo disso? E descobri que eu não tinha objetivo nenhum, eu não sabia muito bem por quê, se era para ensinar, se era para fazer chorar as pessoas, ou fazer rir, enfim, eu não sabia. E depois de pensar um pouco, eu concluí o seguinte, que a palestra, o seminário, tem um único objetivo, não é mudar ninguém, não é transformar coisa nenhuma, é informar, dar informação às pessoas. Com essa informação, elas farão o melhor possível. indicar a bibliografia que ela possa ler, livros bons que você conhece, elas não conhecem. A gente que está nessa posição, aparentemente, de liderança, de palestras, de conferências, possivelmente, leu mais do que o nosso ouvinte, do que o nosso auditório. Informe a ele, cite o livro de Kardec, Kardec tem muitas outras obras interessantíssimas, mesmo fora da doutrina espírita, os clássicos, Leandrini, Bozano, Crux, e tantos outros que podem ser citados. Então, nesse sentido, para mim, o seminário é sempre um local de informação. As pessoas vão lá e ficam informados e o que elas vão fazer com isso depende da sua qualidade moral. Se são espíritas, imaginemos que elas vão, com essa informação, melhorar a condição de estudiosos, de espiritismo. Não é só isso. É interessante, quando o senhor falou, é interessante a parte do estudar tudo e da informação, principalmente. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu vim do ateísmo, que eu não tinha nenhuma religião, eu era ateu e passei a ser espírita, por incrível que pareça. É uma guinada, mas eu via muitas palestras e todo livro que algum palestrante citava, eu anotava. E depois, eu vou estudar, vou comprar esse livro, eu vou estudar esse livro, eu vou ler esse livro, pelo menos vou estudar esse livro. Isso, para mim, foi muito importante. E eu sou hoje um apaixonado, sempre fui um apaixonado por livros. Então, quando eu faço palestra hoje, ou quando eu falo, eu sempre cito livros no sentido de informar as pessoas. A respeito dos montes de estudos, me permita aqui a expressão do que você mencionou aí, é o mecanismo da mediunidade do André Luiz, que é muito interessante, porque ele fala da parte ciência, da parte científica da mediunidade, da parte elétrica, eletrônica, da química, como funciona aquilo. Então, é interessante que conheçamos pelo menos um pouco disso, é claro que não somos especialistas em cada uma dessas matérias, mas que tenhamos pelo menos informação para entender esse processo. E é por isso que a gente fala tanto em estudar as obras espíritas. E isso, então, nos leva, logicamente, a refletir sobre a nossa responsabilidade. a gente está na rádio, por exemplo, essa rádio tem um cabedal grande de ouvintes, a gente recebe aqui bilhetinhos. Então, a gente está de algum modo influenciando pessoas. E é preciso saber como fazer isso, de que modo fazer isso, de que modo orientá-las e não desorientá-las, como pode acontecer. É, realmente, o assunto está super interessante, mas agora vamos a um pequeno intervalo. E voltaremos já, já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Valdemir Cruz que é vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro psicólogo trabalhador da Casa Espírita SEAC que é o Centro Espírita Amigos no Caminho aqui da Ilha do Governador o qual continua nos falando sobre a mediunidade como também sobre o Seminário Estadual da Mediunidade que se realizará neste mês de setembro no SEERJ Então continuando o nosso bate-papo falando de mediunidade vamos então agora entrar para falar um pouquinho mais sobre o Seminário Quando é que realmente vai se realizar esse Seminário? Dia vinte e nove de setembro agora de dois mil e dezenove é um domingo pela manhã a gente começa oito horas da manhã e vai até se não estou em erro até as quatorze horas e somos três participantes tem eu tem o Sérgio Breves e tem a Carmen Silveira que também vai participar então somos três pessoas a conversar um pouco sobre mediunidade eu espero aprender bastante nesse dia lá com esses amigos que estão lá também falando O título como eu havia falado até no início do programa é Eu Médio Por que? Para que? Então vocês realmente vão estar falando tudo bem direcionado para que as pessoas que assistam até entendam um pouquinho mais sobre realmente o que é ser um médio e para que ele deve o que ele tem que fazer Muito bem Mas aí também você até no início também estava falando sobre a parte psicológica de cada um de nós que também somos médios cada um do seu jeito como que você pode assim nos transmitir assim com mais entendimento esse lado psicológico que você acha que deve ser trabalhado para justamente o médio se auxiliar no próprio trabalho que ele queira desenvolver O trabalho psicológico que todos precisamos fazer e aí independente de ser médium é o autoconhecimento questão 919 do livro dos espíritos e ali Kardec deixa muito claro para nós o meio mais eficaz de nos adiantarmos já nesta existência Santo Agostinho responde lá com uma frase do templo de Apolo em Delft que é o conhece-se a ti mesmo então o que o médium precisa fazer é buscar se conhecer o problema é que na maioria das vezes nós eu sempre digo quem quiser se excluir fica à vontade para se excluir mas nós de uma maneira geral não queremos nos conhecer nós temos medo nós temos vergonha de olhar para nós e olhar para o nosso lado sombra pegando aqui uma expressão do Jung então ainda há uma boa parte de sombra em mim e que eu prefiro não olhar eu prefiro olhar sombra do professor Leal ou da Fátima porque é muito mais fácil para mim é muito mais cômodo eu não estou em análise eu não estou sendo julgado e quando eu olho para mim eu vejo as minhas dificuldades e é isso que o médium precisa fazer olhar para você olhar para si mesmo e ver as suas dificuldades eu tenho esta dificuldade x ou y e é importante lembrar que eu tenho como médium eu tenho essa dificuldade eu não sou essa dificuldade eu tenho vamos pegar um exemplo qualquer aqui eu tenho orgulho eu não sou o orgulho eu não sou o orgulhoso eu estou orgulhoso em alguns pontos da minha vida eu tenho vaidades eu tenho invejas é mas a partir do momento que eu reconheça isso aí eu posso trabalhar mas o fato é que enquanto eu não perceber em mim essas dificuldades aí estou falando como médium enquanto eu como médium não perceber em mim que eu tenho ainda em determinadas situações invejas ciúmes orgulho vaidade item pode botar essa lista aí enorme enquanto eu não perceber isso eu não tenho como trabalhar isso porque eu não tenho se eu não vejo eu não tenho e muitas vezes perguntamos as pessoas diga aí os seus defeitos porque todo mundo diz que tem defeito ah eu tenho muitos defeitos ok então me lista aí os seus defeitos ah eu sou perfeccionista eu sou muito sério eu gosto muito de chegar na hora isso não é defeito isso é virtude não que o perfeccionismo aqui seja uma virtude mas fazer as coisas perfeitas ou buscar a perfeição é uma necessidade então em realidade olhar para nós dói e fere o nosso orgulho porque eu vou ver que eu não sou tudo aquilo que eu penso que sou aí lembrando Sócrates né eu só sei que nada sei porque quanto mais eu estudo menos eu sei ou sei que nada sei e esse é o papel do médium dentro do aspecto psicológico é autoconhecimento é uma coisa que a gente busca aí há milhares de anos já várias reencarnações buscando isso espero que nesta agora século 21 né então a gente dê uma avançada pelo menos nesse autoconhecimento eu acho isso importante que você está falando a questão do autoconhecimento é sempre importante eu acho que para que a gente seja vitoriosa nesta encarnação é necessário que a gente se conheça porque senão é incapaz será sempre incapaz de esvaziar a mala que trouxe consigo mas o importante é entender porque é necessário se conhecer para trabalhar com a mediunidade né porque eu ouço as pessoas dizerem assim mas para que isso eu eu simplesmente dou passividade né através da psicofonia ou eu escrevo uma mensagem que o o espírito me dá e para que que eu preciso desse esforço de me conhecer é importante que o médium precisa precisa se autoconhecer para que possa realmente conhecer o outro com quem está falando com quem está lidando é esse o maior objetivo é porque a mediunidade a gente precisa separar em dois acho que dois ramos diferentes a mediunidade com Jesus e a mediunidade a mediunidade eu faço em qualquer lugar a qualquer hora a qualquer hora estamos efetivamente sendo médiums nem sempre com Jesus mas a qualquer hora do dia eu estou no ônibus eu estou no trabalho eu estou em casa eu estou aqui estou sendo médium mesmo que eu não perceba 24 horas 24 horas por dia quando eu estudo quando eu conheço quando eu busco me conhecer eu vou me esforçar para ser médico com Jesus se não eu vou ser médium e para mim faz uma enorme diferença ser médium com Jesus e ser médium simplesmente como como disse qualquer pessoa pode ser e aí até uma pessoa de má vida pode ser médium porque a mediunidade não está associada a moralidade qualquer pessoa pode ser médium e é qualquer pessoa se eu vou praticar um mal eu quero matar alguém com certeza eu vou servir de médium para espíritos que estejam na mesma sintonia que eu e vão me ajudar para eu executar essa tarefa estou sendo médium com toda certeza sendo médium só que não médico Jesus o autoconhecimento acho que vai muito nesse sentido de eu me conhecer e saber eu tenho uma tendência ao orgulho então eu tenho que ter cuidado porque vai aparecer um espírito orgulhoso também ou para estimular o meu orgulho como eu já sei que sou ou que tenho opa deixa eu ficar um pé atrás aqui com isso a vaidade aí eu tenho um aspecto de vaidade então vai aparecer alguém me lembro aqui da dona Ivone Pereira Ivone da Mara Pereira espíritos apareciam para ela você pode ser uma grande artista você pode escrever maravilhosamente bem fora da doutrina espíritas não não quero ela poderia ter sido médium médium simplesmente e ela foi médium com Jesus eu acho que essa é a diferença pelo menos que eu percebo e também através do autoconhecimento fica aquela dica para você pensar assim bom eu tenho que realmente realizar minha reforma íntima porque eu já sei o que não está legal então eu posso caminhar diferente e quando a gente faz a reforma íntima a gente começa a trilhar no caminho do homem de bem e aí facilita tudo o que você estava falando desde o início não é verdade? com toda certeza então é um elo um encaixa no outro é verdade então para o pessoal que está assim já escutando o nosso bate-papo está já começando a se interessar em participar do seminário qual as inscrições para poder participar o que eu tenho que fazer para participar? bem, você tem que entrar em contato com o CES o telefone é 224-1244 você pode entrar no site do CES cerge.org.br e lá fazer a inscrição já começou as inscrições? já estão abertas as inscrições é falar lá com o setor de assistência de atividade mediúnica do CES que eles estão a inscrição já está aberta já tem algumas alguns amigos inclusive que já se inscreveram nesse congresso nesse seminário então é telefone ou e-mail para fazer essa inscrição então gente já anotou aí o que ele falou entre em contato através do site através do telefone mas entrem porque eu acho que vai ser muito interessante vai professor eu vou apenas dar um esclarecimento ao ouvinte de palavras usadas aqui e uma delas é essa questão do quanto mais sei mais sei que não sei é rápido vocês vão ficar chateados é coisa bem rápida é sempre muito bom vou te ouvir professor fique tranquilo para falar à vontade que ele vai ficar ouvindo você havia na Grécia um jovem chamado Ekekarates que era discípulo de Sócrates e o tinha como uma pessoa especial como um grande sábio o homem que mais sabia e tal mas queria uma confirmação disto então ele foi procurar um oráculo ficava em Delfos um oráculo de Apolo em Delfos e perguntava Apolo sobre isso e viajou viajou foi lá e chegou ao oráculo e consultou a Pítia a Pítia era a médium do Apolo era a sacerdote que recebia por psicofonia a mensagem do Apolo e perguntou a ela se eu vim aqui saber o seguinte se Apolo pode me dizer quem é o homem mais sábio do mundo e a Pítia respondeu Apolo respondeu pela Pítia este homem é Sócrates do demo de Alopec de Esparta meu mestre que maravilha e foi embora feliz da vida e já ia chegando a casa quando encontrou na rua perto do Cerâmico em um bairro de Atenas ele encontrou Sócrates sempre disposto não trabalhava sempre disposto a conversar e chegou perto dele e ficou entusiasmado emocionado disse mestre eu estou aqui para falar com o senhor porque eu sei de uma coisa se o senhor não sabe é a coisa mais importante do mundo disse o senhor o que é meu filho isso é calma o que está acontecendo eu vim de Delfos ah que beleza você vim de Delfos foi oráculo fui sim senhor e o que aconteceu lá no oráculo eu perguntei ao oráculo qual é o homem mais sábio do mundo e sabe o que foi que ele respondeu não, não sei que é o senhor sabe se o oráculo sabe acha que ser sábio é saber que não sabe eu sei que não dá certo então ele quis cortar com a possibilidade de envaidecê-lo com aquilo ali ele já conhecia e já tinha vencido a vaidade então ele já era capaz naquele momento se o oráculo acha que ser sábio é não saber nada então eu sou eu sou sábio é perfeito e isso tem um viéreo interessante nas psicografias por exemplo é muito normal as pessoas ficarem magoadas quando alguém recebe uma mensagem bota embaixo um nome famoso e o grupo percebe esse nome aí não me parece que seja o poeta fulano ou que seja o sábio filósofo fulano mas está anotado e ele está achando que recebeu aquela mensagem de fato e às vezes se afasta porque recebeu uma crítica alguém o chamou a parte que é o correto meu irmão essa mensagem aqui a gente acredita que possa não ser desse espírito possa não ser e já é para fazer cara feia o aborrecimento desconfiaram de mim são os escolhos da minha dignidade e a vaidade é uma delas você se julgar capaz de receber a mensagem só da Virgem Maria aqui no Meier teve um recebeu a Virgem Maria outro recebeu o próprio Jesus que escreveu um livro a vira de Jesus e ditada por ele mesmo então você vê como a vaidade perturba o Chico que estava muito certo reduzir sua posse eu sou o lápis dos espíritos não sou médico não sou dono de nada aqui e tanto isso é na verdade que ele pegou esses autorais e deu para a Febre ele não era meu ele não foi nem sincero nem nada ele foi honesto era diferente o Chico naquele momento não foi humilde foi honesto eu não escrevi isso que direito eu tenho de receber proveitos e é o que eu não fiz quem fez foram os espíritos então fica para vocês o Chico para mim ainda é o protótipo do médium ainda não vi ninguém semelhante a ele ele exerceu a mediunidade como ele exerceu escolhendo a mediunidade determinando aquela mediunidade não se exacerbando não fazendo dela degraus para o sucesso ele teve sucesso a revelia dele foram as pessoas que em torno dele é que o envolveram e colocaram numa redonda que ele não queria ficar não era justo para ele então nesse que ela está colocando essas questões morais uma das principais realmente é a vaidade o médium como alguém capaz de dar mensagem dos mortos e de mortos ilustres famosos e isso tem que ser discutido bastante no centro espírita quando se trabalha com médiums em cima dessa fala só para complementar aqui a fala do professor que é interessante lembra que há o ensinamento do Erasto lá no livro dos médiuns que dentre dez é melhor que rejeite nove verdades a aceitar uma inverdade uma dúvida uma mentira enfim porque as verdades vão aparecer de uma hora certa num determinado momento elas vão aparecer e quando eu aceito uma mentira no meio de um monte de verdade a gente tem que ter muito cuidado e aí essas tais mediunidades que nós estamos falando aqui esses tais livros ditos ditos não que são psicografados mas com nomes respeitados como a Virgem Maria Jesus está rodando aí pela internet agora uma mensagem atribuída ao Bezerra alguém me mandou ontem mandou da Argentina para eu fazer pelo menos uma análise para elas isso aqui é verdade meu Deus do céu se o Bezerra disse isso ele está andando para trás então e a gente tem que ter esse cuidado e aí de novo voltando ao início da nossa conversa como é que eu vou saber isso ou como é que vamos saber isso sem estudar o livro dos médiuns sem estudar Kardec sem nenhuma chance de separarmos o joelho do trigo e aí vamos mesmo comprar joio pensando que é trigo daí a necessidade do estudo até para assistir uma palestra entender e tirar realmente proveito daquilo o professor falou as informações mas dependendo do que você está escutando pode atrapalhar e aí a gente fica na dúvida a gente lê o livro dos médiuns lê o livro dos espíritos lê os livros de André Luiz que para mim André Kardec é a teoria ele coloca para nós todo o processo teórico da coisa e lendo o André Luiz a gente tem a visão da prática como se faz no livro Missionários da Luz no Domínios da Mediunidade ele apresenta os trabalhos dos grupos espíritas que eles visitam e ele mostra para nós toda a atitude do médium e a aplicação da mediunidade e ali no seminário tem o porquê e o para quê como é que a gente vai eu sou médium porque eu sei que todos somos médium mas para quê por que que eu sou médium o que que eu vou fazer com isso e é muito complicado e o Alexandre e os outros instrutores desses livros eles mostram para nós o tempo todo que a gente precisa fazer um esforço maior para que a gente possa conviver com companhias semelhantes na mesma situação se eu não quero ter um amigo ao meu lado que só me leve ao prejuízo eu preciso também nessa tal modificação para poder modificar o meu amigo então como é que eu diria para o médium por que que ele é médium de novo para esse escolho ou para tratar disso eu preciso de autoconhecimento a gente vai ter que bater nisso o tempo inteiro não tem jeito não tem como sair disso porque lembrou aqui o professor da vaidade a vaidade é um problema muito sério para a mediunidade tem gente aí recebendo o Chico Xavier em qualquer esquina Chico Xavier está se manifestando meu Deus quem estudou um pouco quem conheceu um pouco o Chico sabe da seriedade que ele viveu da vida dele não dá para acreditar não acrediteis em todos os espíritos nos lembra lá o evangelista a gente precisa ter esse cuidado mas de novo eu preciso olhar para mim porque se eu sou influenciado na vaidade por exemplo não é que o espírito vou usar aqui um termo que eu não gosto muito mas o obsessor traga essa vaidade para mim obsessor não me faz vaidoso o obsessor olha para mim e vê vaidade e se aproveita ah claro aí ele vai aproveitar e potencializar aquilo lembra aqui lembrando do Chico uma historinha dele da tentação a tentação é como um cachorro um pastor alemão daquele bem grandão correndo atrás da gente a gente correndo mas doido que ele nos pegue esperando que o cachorro nos pegue tentação é isso ela está em mim e aí eu disse não eu fui tentado eu fui obsidiado eu fui nada eu permiti que isso acontecesse e entenda aqui que não há médiums perfeitos no planeta terra todos somos espíritos imperfeitos mas quando eu tenho conhecimento pelo menos um mínimo de conhecimento a meu respeito eu posso perceber isso e posso separar o joio do trigo isso aqui está falando muito de vaidade está batendo na minha tecla então eu tenho que ter cuidado mas aí eu tenho que ter me olhado antes sem autoconhecimento sem questão 919 livro dos espíritos sem a receitinha do santo agostinho não vamos sair do lugar pelo menos na minha percepção é e o nosso programa está chegando ao final mas já daqui a pouquinho é porque ainda tem algumas coisas para serem faladas mas voa o tempo voa e eu queria muito agradecer a tua participação e quero que você volte só para afirmar mesmo para as pessoas o dia o horário sobre o seminário o local e como também deve fazer as inscrições para o pessoal participar o dia vai ser 29 de setembro é um domingo começa às 8 da manhã vai até 2 2 e meia da tarde dependendo do tema a gente estica um pouco mais depois da conversa o papo livre a gente estende um pouco mais a inscrição só uma perguntinha vai ter lanche? ah eu só não sei a programação mas eu creio que sim tem que ter né é porque até 2 horas da tarde tem que ter tem que ter um breakfast lá para atender as pessoas então pode fazer a inscrição pelo site do CERJ que é o serj.org.br pelo telefone 2224 1244 acho que é isso e o CERJ fica na rua dos inválidos número 182 ali no centro da cidade então não percam essa oportunidade mais um estudo que está aí ó a porta de vocês então vamos aproveitar gente participem porque vale a pena suas despedidas Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando no programa do meu amigo pelo menos que era o meu amigo Nilton Leal que há muito tempo que eu não o vejo é muito bom estar aqui acho que eu nunca tinha participado desse programa é sempre bom falar dos ensinamentos de Jesus é sempre bom a oportunidade de trabalho quanto mais trabalho melhor mais ocupado melhor então eu agradeço aí o convite e desejo aos nossos ouvintes e participantes do congresso do seminário um bom seminário lá em 29 de setembro Então professor as suas despedidas Bem gente foi legal gostei muito aprendi bastante hoje espero que vocês também tenham aprendido e até o nosso próximo encontro muito obrigado a vocês Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www rádio rio de janeiro ponto am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta irmão José mediunidade é transformar o próprio psiquismo num grande sensório captando vibrações ideias sentimentos é tornar-se por outro lado de almas mais transparentes às pessoas ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais é também intuir compreender sem necessidade de muitas palavras conclui irmão José ser médium é ter uma percepção que na maioria das vezes não se detalha é penetrar o espírito da lição é inclinar-se com mais frequência no auxílio dos outros é tomar iniciativa de servir é espiritualizar a existência é fazer luz na escuridão é instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino Música 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 Obrigado.